Uma coisa, tava num restaurante, tava num restaurante uma vez, cara, e tipo, mano, entrou um cara magro, uma bichera magro, meu amigo, cê viu o prato desse cara, mano, desse cara magrinho, mano, era enorme, e ninguém nem viu. Ô mãe, portão, portão, na pegar comida, maluco, todo mundo olhou, mano, todo mundo olhou, e o prato dele era menor do que o prato do magrão, velho, só porque, aí, aí, só escuta, o meu pai, meu finado pai, era gordinho também, aí, meu pai olhou pro meu gordinho e falou assim, agora acabou a comida, e o prato do magro, mano, era infinitamente maior, eu falei, meu pai, por favor, Tranca o portão! Você também é gordo, mas eu não como muito, mano, é o moral da história, velho, tipo, cara, as aparências, a aparência da pessoa, tipo, assim, no mundo inteiro, a aparência, ela pode fazer errado, tá ligado? Mas o povo vê a aparência dela, pegou o magrão, rapaz, você vê o tanto de comida, e o, ninguém olhou pro prato, o gordinho foi pegar um prato menos, menor ainda, o povo, já, todo mundo olhou, Exatamente, tinha um amigo que ele tinha apelido de solitário na barriga, dá pra imaginar, mas é, mano, o que eu falo é uma coisa, galera, às vezes, a parte física da pessoa é mais chamativa do que o que ela tá na mão, tá ligado? Porque o magro, o magrão, o cara magro, o prato dele, dava dois do gordinho, véi, só porque o cara era gordinho, tá ligado? Bom, é a maior lição de moral que eu dei no meu pai, meu finado pai, que descanse em paz, papai, eu nunca esqueci desse dia, foi a maior lição de moral que eu dei. Ah, e eu tenho uma pegadinha também, eu acho que esse aí nem a Bel sabe, esse aí é muito tempo atrás. Ah, mano, morri. É, exatamente, Demons. Galera, a Bel nem sabe, teve uma vez que eu levei minha mãe para essa tuba, e aí, Filipão, tudo bem? Teve uma vez que eu levei minha mãe para Aracatuba, Aracatuba é uma cidade próxima daqui, a uns 10 quilômetros, e a gente tava de moto. Oi, Lara, tudo bem? Aí, mano, sabe o que eu fazia? Eu ficava usando aquela minha mãe, mãe, vamos fingir uma briga de moto? Aí, na hora que tinha alguém na rua, a gente começava a gritar um com o outro, tá ligado? Simulando uma briga. Mano, brigado, Elisa Miranda, tem gente curiosa, tinha uma veinha, cara, que tava dentro da padaria, mano, a veinha saiu pra fora pra ver o que que tava acontecendo. A gente já tava de moto bem devagarzinho, aí as pessoas estavam na calçada, a gente começava a brigar um com o outro zoando, tá ligado? E os dois anos, mano, eu rachava, eu gritava, Ah, cara, a boca, moleque! Ah, cara, a boca eu pusei, mano, o povo olhava, o povo curioso, o nome brasileiro é curioso pra caramba, hein? Mano, a gente fazia cada coisinha, mano, tudo de zoeira. Tem uma dúvida, você já doou o Roblox, mas não chegou o Roblox, dá pra doar o outro? Ô, Lara, é porque você é nova no grupo. O grupo, o Roblox só libera 15 dias quando você entrou no grupo, por exemplo. Se você entrou no grupo hoje, você conta hoje, mais 14 dias, entendeu? Mas eu já deixei salvo o seu Roblox aqui, saca? Já tá salvo comigo, tá? Você não perde. Eu sou de São Paulo, interior. Entendeu? 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 Ô, Dima, você conhece Cavaleira do Zodíaco, mano? Já ouviu? Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Só os clássicos conhecem. O Zodíaco. Quick, pode falar Deus e ararão rápido. Como? Não, mano, é nome de Deus em vão. Deus não pode brincar com essas brincadeiras. Tem, eu tenho um moto. Ei, mãe, eu sou muito fã. Não, como é mesmo? Eu sabia imitar. Como é mesmo? Vamos ver se você sabe, Dimas. Essa voz é uma que eu tava praticando. Ceia. Ceia. Você vai cair no esquecimento. Como é não? Ceia. Não, ceia. Não, como é mesmo? Mano, peraí que eu vou lembrar da voz dele, velho. Outra dimensão. Ceia. Eu sabia, mano. Eu comecei a esticar o Vale do Zodíaco de novo. Vai cair no esquecimento. Esqueci da voz do cara, mano. Ceia. Outra dimensão. Eu esqueci, mano. Eu sabia imitar ele, velho. Porque é meu signo, né? É o único cavaleiro que é meu signo. Então, eu tinha que imitar o meu signo, pô. Eu tenho. Ceia. Sim, é um cavaleiro de ouro. É meu signo, mano. Não, eu sabia, mano. Eu esqueci, velho. Ceia. Ceia. Eu não lembro mais, velho. Mano. Top, velho. Não. É o... Gêmeos, mano. Gêmeos. Escorpião é minha esposa. Escaribu. Acho que é ele. Não, não é Escaribu, não. Qual que é o do... É o do Gêmeos e a dublagem do... É o... Jack e Jace lá da Pokémon. É o... Esqueci o nome, velho. Gêmeos, fi. Outra dimensão. Pô, era muito bom, mano. Cavaleiro de Gêmeos. Só perde para virgem, né? Olfato. Tesouro de Cristal. Ele só perde... O Gêmeo só perde para... O Gêmeo só perde para o... Para o Virgem, mano. Para o Virgem. Eu lembro. Eu lembro do outro lado. E... Tem um Aldeu... Aldeubaran. Acho que é. Isso. Aí é o Chaka, sim. O Gêmeo só perde para o Chaka de Virgem. O... Agora o resto, mano. Ele não perde, mano. Ele não perde. Aldeubaran. Touro. Rosa. Lá da... Do... Do... Câncer, não. Da... Ah, tem também o... O Libra, né? Que é o mestre do... Do... A Yoga. Não, a Yoga, não. Mano, eu esqueci tudo, velho. Como assim eu jogar o Cavaleiro do Zodíquim lá e... Uu... Chiryu, Chiryu, Chiryu. Mestre... Jansi, tem gente que aproveita. Tem gente que deixa lá... E aí, quais são as suas chances de ganhar? É o seu time vencer? Mas e se ele perder? Uma chance desperdiçada também. Pode ser uma chance de ganhar? Qual foi a Betana do Brasil? Agora com muito mais chance de ganhar. O Cavaleiro foi o Chiryu. Nossa, mano. Olha o anúncio. Explode o ouvido. Tá estourado, hein? Não, galera. É só um teste para ver se vocês acordam pra live. Vambora, galera. Vamos aí de novo. Eu não lembro, mano. Eu não lembro mais. Eu vou voltar. Ainda tem na Netflix Scorpion. Ainda tem na Netflix Scorpion. Eu vou voltar. O Zodio tem ainda não... Sim, Sutan. Já fez cinco sorteios, já. Chura. Deixa eu ver. Ah! A Scalibu, não é? Chura da Scalibu. É alguma coisa desse tipo. É o Capricórnio. Quick, eu vou até que... Eu vou ver, Timos. Beleza, beleza, beleza. Meu Cavaleiro mais preferido é de gêmeos. Meu Cavaleirinho de gêmeos. É o Saga de gêmeos. É o Saga de gêmeos. E tem o Kanon também, né? Mano, é muito top meu Cavaleiro. O Cavaleiro da Bel é de escorpião. O Cavaleiro de escorpião. O Cavaleiro de escorpião é o milho de escorpião. Foi o Zolvo e o Zolto Cobran antes de chegar. Ah, meu Deus. Entrando aqui. Meu sonho era fazer o dragão do Shiryu nas costas. Eita, sério? O poder dele é... Tem um Shun, que é corrente de Andrômeda. Aí tem o do... É... Pode de avante. Aí tem o... Colerar do dragão, que é o do Shiryu. Aí tem o do Meteoro de Pegasus. E tem outro também. Ah, tá. Ave Fênix. Muito do top, mano. Eu jogava muito esse jogo. Fala aí, Lara. Fala aí, fala aí, filha. Já te respondi já, ó. Conheço muitos hackers. Eu sou um hack. Mas eu sou um hack do bem. Oi? Nada. Teve mais gente. Que... Que ganhou Robux. Teve gente que ganhou 30. Wiki, o meu não tá dando pra entrada de jeito nenhum. Sério? É, ó. É o merda que podia... Sim, eu conheço um pouquinho de hack, mas eu não... É, ó. Eu não perco meu tempo prejudicando os outros, não, mano. Como a gente... Eu sou formado em sistema de informação. Fiz uma faculdade. Quatro anos, sou formado em TI, todas essas coisas. Mas eu não perco tempo hackeando, não, mano. Esse negócio é perca de tempo, tá ligado? Correntes de Andrômeda. Ove, Fênix! Meu nome é... O que é isso? O que é isso? Mensagem de voz. Mensagem de voz. Aio! Tudo bem? Aio, iô, 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 iô. Aio, iô. Que tá aí a minha esposa fala. Vamos descascar o aio pra poder fazer tempero. Que isso? Vamos descascar o aio. Descasca o aio pra fazer tempero. Desliga esse computador E Nicolinha, tudo bem, Nicole? Daqui a pouco tem mais sorteio Vamos descascar o aio Para fazer tempero Ah, fala o que vocês vão falar Queria fazer uma coleção de Hot Toys Ixi, deixa eu ver o que é isso Hot Toys, que eu nem sei o que é isso Hot Toys Hum, entendi, entendi, entendi Ah, Dimas Pô, mano, me desconcentrou, véi Eu fui pregui Preguei Presquisar É, bonequinho de Super-heróis No caso, vai ser de Caveleiro do Zodíaco Ah, sei lá Perdi por causa do Dimas aí Então fui pesquisar o que era isso Eu morri, mano Que saco Esse joguinho também é um saco, viu Obrigado aí Faz live todos os dias Obrigado pela inscrição, Angélica Oi, Lara, eu faço live Quando é final de mês Bem, boa pergunta Eu vou conversar com vocês Minha live normalmente é Segunda, terça, quinta e sexta Mas quando chega final de mês A Bel quebrou a língua O pé, a perna, tudo Chega final de mês Eu tenho que fazer a correria, tá ligado? Que antes a Bel fazer Eu tenho que fazer E às vezes tem banco Porque eu tenho que catar O benefício da minha esposa Tem que catar A aposentadoria da minha mãe Tem que catar tudo, mano Então enrola muito em banco, velho Aí tem que pagar as contas Aí não dá, mano Eu chego em casa Eu tô morto, tá ligado? Mortão Porque eu já fiz todas as correrias Entendeu? O banco só abre depois das 11 Você chega no banco O carro já tem uma fila Daqui até lá na esquina O banco e o carro É uma porcaria aqui de Birigui, mano Tem uma fila Daqui até lá na esquina Pra você entrar no banco Aí você demora lá 3 dias na esquina A hora que você entra no banco Mais 3 dias Vamos lá, galera Vamos jogar Mulder Vamos jogar Mulder Fala a verdade Tamir Você não fala Sua mãe não fala Tamir, minha filha Descasa o ar Pra não ir fazer o arroz Me poupe, viu? Não fica falando as coisas Você não sabe Olha lá Pagamento cancelado Só isso que eu enxergo Me persegue Pagamento cancelado É tudo Pagamento cancelado Meu Deus do céu